Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou a Mari Fonseca e tenho ele aqui ao meu lado. Eu sou o Pedro Hércules e você sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Sérgio Al, fundador da Conta Black. Bem-vindo, Sérgio. É nóis, seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa jornada empreendedora. Já entendi que eu vou aprender sobre finanças mais uma vez, eu tenho cada aula de finanças nessa mesa. É do meu time hoje, a turma do financeiro. Mas vamos começar, vamos lá. Primeira pergunta é igual, para todo mundo. Sérgio, você mexe com o quê? Eu costumo falar que eu sou game maníaco, né? Eu sou um verdadeiro amante de jogos para videogame. Ah, legal. Porque minha primeira startup foi de jogos para videogame em final de décadas de 90, começo de 2000. Como que chamava? Você chamava SOS Games. Ai, que demais. Porque ela era um buscador de dicas, tipo Google, sabe? E nem existia Google na época. Ó, detonado, essas coisas. Exatamente, a gente estava detonados do começo ao fim, 30 mil seguidores que consumiam mais de 50 mil dicas. Eu gosto muito disso. Não, é, aqui tem a diferença. Eu sou esquisita que joga o LOL, o Pedro joga os jogos mais modernos. Não, eu estou ligando o FIFA agora. Agora fiquei... Ah, você está retro, você está retro. Mas foi o que me impressionou para o mercado, né? Eu entendi sobre consumo. E aí, num dado momento, a gente começou o negócio de uma forma muito discipiente, né? Eu tenho um primo que é publicitário. Então, ele, toda quarta-feira, ele marcava um encontro com os amigos de infância, os primos, para jogar videogame à noite, FIFA. FIFA. Era regada pizza, vinho, cerveja. Então, eu ficava a madrugada toda. Aí, um dia, eu fiquei assim... Ai, eu sou do Mortal Kombat, gente. Eu tenho até hoje. E aí, eu falei para o meu primo, para ele dar uma pausa no jogo, e falei assim, meu, se a gente podia fazer isso aqui, um negócio, né? Ele, é mesmo. Foi aí que surgiu a ideia de a gente criar um buscador de dicas, né? E essa forma, essa forma totalmente despretensiosa se transformou em um negócio, né? Que legal. A gente começou a construir isso numa comunidade, na madrugada, quatro amigos. E bom da internet, bom das lives, das coisas, começando ainda lá. Exatamente, era uma novidade, né? Era novidade. Porque até então só tinha as revistas, né? E aí, o mercado começou a ver a gente, porque era uma época que o Brasil era muito líder, mas líder na América Latina em pirataria. Sim, sim. E o mercado... E líder na América Latina, assim, o futebol, pirataria. É, é. E aí, falam assim, não, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. E eu tenho essa questão. Quando falam não para mim, é uma provocação. Demais. Se não, por que não? Eu faço que nem queria, assim, mas por quê? Sim. Ah, mas por quê? E aí, quando eles falaram assim, não, eu falei assim, não, gente. Já fez essa coisa acontecer. E essa forma tão despretensiosa se transformou num buscador, numa referência na época. Já fiz até matérias para cadernos de informática dos jornais, indicando jogos. Tinha relacionamento com os principais publishers, Electronic Arts, Blizzard. Que demais. E assim, os caras mandavam para a gente. A gente tinha obrigação. Nossa. Uma coisa é jogar por diversão, outra coisa é jogar por obrigação. Não, nessa época você pegou o Warcraft 3 chegando. Sim, sim. Você pegou, nossa. Porque tem uma coisa assim, conheço quase nada, mas assim, você tinha o Play 1 e o Play 2, que são os dessa época, certo? Quando você nasce. E o Nintendo 64 era também outro. Nintendo 64. E o Play 1 e o Play 2 era tudo pirata. E era massa, enfim, a pirataria. Você já comprei CD de pirata? Não, mas a pirataria que tinha de CD, o Une Eleven que eu jogava, jogo de futebol, os caras inventavam coisas. Então vinham as versões, tipo Brazuca, tinha outro cara. Aí o cara botava time clássico, enfim. Era uma pirataria criativa. Eles alteravam. Alteravam. Era inovador. O pirata era melhor do que o original. Esse é um negócio muito doido. No futebol, pelo menos era. Verdade, verdade. E assim, foi numa época que a internet era grande de qualquer momento. Todo mundo queria acessar a internet. E aí eu comecei a me relacionar com o Microsoft, sabe? Já tava indo pra área dos acessórios. Aí um dia, eu fiquei imaginando assim, poxa, tem jogos pra PC? Não tem jogos pra Mac? Aí liguei pra Apple. Aí falei sobre a USOS Games. Eles queriam acalmar uma reunião. Fui até eles. Fiz uma apresentação do que é a USOS Games. E aí, o time de marketing. Eu disse, Sérgio, você nos ajudaria a popularizar o Mac na área de jogos? Porque todos os jogos, eu não sabia, todos os jogos que tinha pra Mac, tinha pra PC. Tá. E aí, eu falei assim, ó, aceita esse desafio. E aí foi quando eu mergulhei no mundo Apple, né? Que é super fechado, pra tudo, né? É bem mais difícil, pra tudo. O jogo era difícil, não tinha jogo pra Mac. Não, não, não tinha, não tinha. E aí, a gente montou uma divisão de jogos pra Mac em Link. E aí, a Apple me deu a oportunidade de atuar com o time Apple, né? Participei do primeiro Roadshow, que foi na Anshan, na Câmara Americana. Sim. E eu fiz, basicamente, aquilo que o Steve Jobs faz. Você entrar num telão enorme, e eu falando sobre a qualidade gráfica de jogos pra Mac. Anunciei a entrada do primeiro World of Warcraft. Que era online, né? Pra Mac. Pra Mac. Anunciei. E dali, o mundo, o mar se abriu. Que demais. Conheci tanta gente. Mas aí, o buscador vivia de patrocínio, anúncio, banho e tal. Eles bancavam pra jogar, pra divulgar. É, exatamente. As lojas, as franquias de jogos pra videogame também patrocinavam. Hoje fala eventos de cultura geek, né? Mas na época eram os eventos de anime. É, e os nerds. É, exatamente. A gente também organizava os campeonatos nesses eventos de futebol. Ou seja, foi um empreendimento que me levou pro mundo. A Apple me abriu a minha mente nessa questão da inovação. Eu percebi que eu era um cara criativo. E aí, foi quando eu vendi a minha participação do SOS Games. E aí, tem muito essa questão da dor do empreendedor. Não, demais. Começa julgando o game e termina que vendi minha participação. Exatamente. É, vira um negócio. Mas aí, entra essa questão da dor do empreendedor, né? Eu tive problema com os sócios. É, imagina. E, sabe aquela questão, o criador e o filho, sabe? Aí, eu resolvi abrir mão. Fui duramente criticado por essa decisão. E aí, eu imaginei, o que eu vou fazer? Em que ano? Só pra fazer mais ou menos uma linha do tempo. Em que ano que é essa? Final, foi final da década de 90, entre 97 e 98 ali. Você tinha quantos anos, né? Ah, eu era um jovem. Ah, muito velho agora. Com 20 e poucos anos. Agora, eu tenho 46. E já tinha dado super... Ah, muito legal. Com 20 e poucos anos, vender uma empresa. Gente, é incrível. Exatamente. E o notável disso tudo, que isso me deu bagagem. Me deu também experiência. Também, aprendi a lidar com pessoas. Gestão de pessoas. Foi quando eu resolvi montar uma agência de publicidade. Não, você não pode montar uma agência de publicidade. Por quê? Você nem é informada, nem estuda publicidade. Você é, mas eu posso contratar estagiários. Ah, o cara... É verdade, né? E aí, eu lancei a Ibis Comunicação. E o mais notável é que eu fiquei no mercado de comunicação por mais de 20 anos, né? Onde meu network, meu relacionamento foi construído ali. E foi daí a dor. É aí que eu senti a dor, né? Porque quando eu era pequeno, eu... Minha mãe... Minha mãe era diarista. Duas casas que ela arrumava durante a semana. Meu pai era metalúrgico. Eles não tiveram a oportunidade de estudar. Mas tiveram a oportunidade de criar a gente num lar cristão, né? E minha mãe sempre falava assim... Como eu sou o filho do meio, somos seis irmãos. Minha mãe falava assim... Eu falava... Ah, mãe, eu quero ser um empresário para tirar minha família, nossa família disso aqui. Melhor. Minha mãe falava assim... Não, você vai conseguir, você vai conseguir. Ela sempre deu força. Ela sempre deu força. Bom. E acho que quando a pessoa empreende, ela tem essa dor de às vezes não ter o apoio da família. Não, e de explicar para a família o que você está fazendo também é difícil. Exatamente. A gente viu vários casos aqui. A gente começa com o que você faz pensando... O que você mexe pensando nisso. Porque às vezes é difícil explicar. Já no Natal, eu falava, eu faço isso aqui. Mas enfim. E assim, ela sempre... Desde pequeno, né? Então, ser empreendedor nasceu muito jovem. Porque eu vi as dificuldades e eu achava assim... Que eu tinha que fazer alguma coisa. E ela falou assim, estuda, se prepara. Outras coisas que ela falava, você tem que ser um jovem que deve estar atento a conhecimento geral. Isso que acontece no Brasil e no mundo. Você tem que ter assunto. Então, ela me preparava para esse mundo, né? E ela falava assim... Exato. Aparência. Você pode ser um corpo preto facilmente confundido nas ruas. Então, a gente se preocupava muito com a nossa aparência. Outra coisa que ela falava, zero por seu nome. Porque um dia você vai precisar dele. E por último, racismo. Você é um jovem preto. Você é um jovem preto. Você, na maioria das vezes, vai ter que provar 10 vezes, 20 vezes a sua capacidade de entrega. Mesmo você sabendo que você é bom. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, eu fui crescendo assim, moldado por isso. Mas, assim, eu sou um game maníaco. Adoro. Eu sou um amante de jogos. Sou publicitário por coração, porque eu estive à frente da minha agência por mais de 20 anos, com 30 funcionários e a estrutura... E aí, resolve empreender de novo, depois de 20 anos. É, assim... E você resolve empreender quando você é desafiado. No auge, eu queria trocar pelo menos metade das minhas máquinas da área de criação para a Mac. Uma produtividade de entrega excelente. Ó, Mac, patrocina esse episódio. Liga pra gente. Publicitário, o cara já é próximo de vocês. Lembra de mim? SS Games, Mac Games Brasil. Vamos conversar. Maravilhoso. E aí, eu fui para um banco, no qual eu tinha agência, tinha conta há mais de 10 anos. Tá. E um banco azul. E aí, eu fui falar com um gerente... Olha, é incrível, né? A gente tem que fazer pitch para o gerente, né? Sim. Você vai pedir uma grana? É, é um calhamaço de papel, você fala, esse aqui é o orçamento, preciso comprar X máquinas. E aí, ele olhou... Não, peraí, Sérgio. O computador olhou, mexeu, olhou para um lado, coçou o queijo e falou assim, Sérgio, eu vou poder te prestar agora. Mas por quê? Você vai ter algum problema em administrativo interno? Não paguei numa taxa? Não, não, tá tudo ótimo. Eu tô com o meu nome em mim, não tem nenhum protesto. Não, não, tá tudo ok, tudo ok. Mas qual é o motivo? Sérgio, eu acho que o... Era muita grana na época? Nada. Não, eu queria comprar 25 max, né? É, uma grana. Era uma grana, né? Naquela época era uma grana, né? Hoje em dia... Mas imagina, um cara que tem um... Um negócio funcionando, receita entrando, saindo. Mais 30 funcionários, fornecedores, dinheiro aumenta, dinheiro sai. Eu tinha todos os... Comprava todos os produtos do banco, não comprava. Ele me ajudava a atingir a meta e falava assim, olha, eu digo apesar de você. Sim. Eu disse, não, Sérgio, estamos juntos, estamos juntos. Aquela previdência do fim do ano. Exatamente. Sérgio, põe um pouquinho na previdência aqui, só me ajuda aqui. Exatamente. Eu preciso bater essa metinha. Coisas que eu nunca usei. E aí, eu disse, poxa... Como é que a Nath Arcuri chama? Eu adoro os caras esses... Não sei. Ah, ela dá um nome muito bom. Depois eu lembro desse pessoal que fica ligando e fica... Ah, é? O Sid Nelson. Sid Nelson ligando, pedindo coisa. Isso mesmo. Perfeito. Eu estava contando com o Sid Nelson. Exatamente. E aí, você, pô, chega na hora, o momento mais importante que eu preciso, você me fala, não, você, não... A grande verdade é que ele não queria me emprestar o dinheiro. Tá. Ele queria usar o meu dinheiro. Comprando, atingindo as metas dele, os números. Porque naquela época, você não tinha muito essa questão dos algoritmos, dos birôs de análise. Geralmente, era o cara crachá que a gente fazia, pelo relacionamento. E eu era uma pessoa apta a crédito. Porque eu tinha casa, carro, uma empresa, né? Um bom score. E eu fiquei muito frustrado, né? Fiquei com muita raiva daquele momento, nervoso. Estava eu, meu sócio, na época. E aí, eu falei assim pra ele, assim, vou abrir um banco por causa disso. Mas eu falei de forma irônica, né? E essas formas irônicas, elas acabam acontecendo, né? Eu já quero esse corte. Eu vou abrir um banco por causa disso. Melhor resposta. E aí, assim, o meu sócio, quando a gente saiu da agência, ele falou assim, deu risada. Sabe o que significa abrir um banco? Eu falei, eu não sei. Mas quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade. Aí eu joguei pro universo. E uma coisa que a minha mãe falava, assim, meu, joga coisas boas pro universo. Se você jogar coisas negativas, isso vai voltar pra você. Isso volta, é. Você já é preto. Já tem tanta dificuldade pra empreender. Meu, só as coisas ruins voltarem pra você. Você vai ter um problema de saúde mental. E aí, eu falei pra ele assim, não. Joguei pro universo. E aí, eu continuo empreendendo. Dez, quinze anos depois. Ainda na agência. Na agência. Fazendo de tudo, né? Ela se transformou a uma agência full service, na época. Fazia desde um simples cartão de visita. Porque eu nunca menosprezei um cliente empreendedor pequeno. Porque eu vim de lá. Até um grande, né? Fiz shows, shows internacionais. Eu circulei na Nata. E meu network foi construído a partir daí. E eu conheci muitas pessoas antirracistas, sabe? Que sempre me apoiaram. Que sempre olhavam pra mim e falavam assim, Sérgio, eu vou te ajudar, cara. Porque eles vinham em mim à vontade de querer fazer as coisas. E eu sou o que eu sou hoje por causa dessas pessoas também. Não posso mentir. E num dado momento, eu fui atender um cliente do segmento de mercado financeiro. Ah, Sérgio, eu quero lançar uma bandeira de um cartão. Bandeira de cartão? Mas só existe duas. Não, não. Eu quero a minha. E aí, eu fiz a apresentação da agência. Ele viu a minha experiência pelos clientes que eu já atendi, pelo que eu já fiz no passado. Cara, você podia ser um executivo de marketing pra me ajudar a construção da marca. Eu falei assim, ah, legal. Contra que paga. Como é que é isso? É. O que eu falei assim, eu tenho uma agência. Eu falei assim, não, não. Me ajuda. Enfim, o negócio não deu certo. Tá. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida empreendedora, na minha jornada empreendedora, é que as pessoas precisam aprender também a avalizar oportunidades. Eu conheci esse cara, mas o negócio não deu certo. Mas através desse cara eu conheci regulação de banco central pra meios de pagamento, CVM, como que é a questão regulatória. Puxa, que legal. Era um mercado super fechado. Esse cara era um cara corajoso. Exatamente. Ela só a bandeira, né? Você falou, visa Mastercard, naquelas duas que tinha. É. E eu falei assim, poxa, isso vai ser o maior aprendizado. Eu não sabia que o universo já estava conspirando. Eu conheci esse mercado, conheci pessoas. E nessa, eu conheci um cara que negociava dívidas de municípios. Principalmente da parte central do Brasil, norte e nordeste. Precatórios. Precatórios. Isso. A gente falou disso na entrevista do... Eu aprendi recentemente sobre precatórios. Pois é, né? Eu acho o nome tão... Certidocs. Precatórios, né? E aí ele falou, Sérgio, eu fiquei sabendo que você tem um network, me indicaram você. Gostaria de chegar num cara de um banco. Eu descobri que esse banco tem uma verba só pra divindas públicas. E eu tinha sempre um... Eu tenho sempre uma brincadeira. Eu estou a quantas pessoas nesse cara? Eu faço essa... Ah, eu era seis, agora diz que todo mundo tá a dois, né? De qualquer pessoa do mundo. Eu acho essa matemática muito boa. Ultimamente eu descobri que eu tô a dois e eu tô a um de algumas pessoas. É muito legal. É legal. Eu tô a uma pessoa da Alicia Keys. Eu tô a uma pessoa de Jay-Z, de Beyoncé. Eu tô a uma pessoa do Barack Obama e de Michelle Obama. A gente também agora tá... Ah, é bom. A gente tá a duas agora. A gente tá a duas, acabamos de ganhar. Não, porque teve gente que passou por aqui que teve umas relações aí com a Beyoncé. Não posso declarar porque ainda não é público. É sim, teve um negócio. Boa! A Beyoncé foi. Aí sim. Boa, boa. E aí... Falei assim, vou tentar. Aí eu consegui isso em uma semana. Falei assim, cara... Você foi rápido. Falei assim, ah, quem não tem network e não tem nada? Eu sempre usava isso. E sempre uso, né? Bem publicitário, bem publicitário. É, é. Eu sempre tenho alguns jargões publicitários, né? E aí... Você tá afim de ganhar dinheiro? Opa. Ou foi assim, avaliar a segunda oportunidade? Claro. Então, eu... Ele... Enquanto ele negociava, ele fazia as tratativas com o banco, eu estava já imerso nesse mundo. Falei assim, cara, é assim. Não são cifras pequenas, né? São cifras altas. E aí eu fui conhecendo pessoas de mercado financeiro, bancos de investimento, fundos que são focados nessas carteiras. E aí comecei a anotar telefone, fazer esse relacionamento acontecer. Que foi quando eu estive em Brasília, dessa vez em Brasília, a coisa aconteceu. Eu estava num café da manhã com um surpreendente de um desses bancos e falei assim, cara, eu sou empreendedor. Você sabe o quanto que eu ralei para chegar onde eu estou hoje? Ralei muitos anos. Mas eu tive o meu crédito negado. E eu não tinha restrição. Agora eu fico imaginando, quantos empreendedores que com uma simples restrição no seu CPF não conseguem abrir uma conta para ele e para o seu negócio. E às vezes tem que ficar de uma forma muito mambembe, tentando vender, tentando pegar dinheiro, negociar. Eu falei assim, queria construir algo totalmente desburocratizado. Eu ia tentando existir a fintech startup. Eu falei assim, pô, Sérgio, deixa eu ajudar ele, por favor. E aí eu fiz uma terceira imersão que ia entrar na parte de produtos desse banco na Paulista. E aí foi um grande aprendizado, foi uma grande faculdade. Mas eu entendi que eu precisava dar uma aprofundada. Poxa, Sérgio é um grão entre mais de 200 milhões de pessoas. Diga-se de passagem, existe mais de 57% da população que é preta e parda no nosso país. E eu precisava entender isso. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Mas respondendo a sua pergunta, Game Mania, eu sou um amante por jogos, sou publicitário de coração e eu sou um banqueiro. Não, vamos seguir, tá muito bom isso agora. É, não, eu quero entender como é que você chega no banco, assim, já vou abrir. Mas você começa, então, a entrar nesse mundo do mercado financeiro. Bom, primeiro que você conversa do cartão de crédito, da bandeira. E depois com o cara das dívidas, que fica um parceiro, que vai te apresentando e você vai entrando. Mas ainda o trabalho era publicidade ou marketing. Você ia no lado B e ia olhando as coisas. Exatamente, fazendo... Você era um parceiro da comunicação da galera. Exatamente. Da comunicação, do marketing, do negócio. Exatamente. Mas e aí? Aí, quando eu comecei a entender que as coisas estavam se encaminhando. Eu tenho um amigo que ele foi sócio de uma dessas grandes empresas de auditoria. E eu precisava fazer uma apresentação e fazer umas projeções. Então, ele se doou para me ajudar nisso. E eu andava sempre com um calhamaço de papel, um PowerPoint, para apresentar a ideia do que seria uma conta digital. E que muitos achavam uma loucura. Isso não vai acontecer. Era um status quo ali. Existe um status quo de que era impossível. E eu continuei fazendo esse processo de imersão. Eu pensei, poxa, eu não posso fazer isso. Porque vai chegar um momento que... Tem uma agência. Eu vou abrir uma segunda empresa. Eu abri uma empresa chamada Rise Invest. E abri ela como se fosse uma empresa de assessoria financeira. E aí, vem outros não. Você é assessor financeiro? Você tem que ser certificado? Você não é assessor financeiro. Eu falei assim, eu não sou, mas eu estou. Até onde eu estou fazendo, trabalhando com as pessoas. Elas vão me ver como um assessor financeiro. Assim, mas a assessor financeiro não de investimentos, mas da área de negócios mesmo. De estruturação. Sim, para a PJ. Exatamente. Para a empresa. Puts, mas isso... Só aqui já tem muita demanda. Mas as entrevistas... Não, os empreendedores têm muita dificuldade de organizar a parte financeira dos negócios. E eu acho que isso faz parte da nossa jornada, né? Ajudar o empreendedor. E foi aí, justamente nesse momento, que eu pensei... Poxa, esse processo de imersão tem que acontecer. E aí, eu sou meio doido, né? Poxa, eu preciso criar uma segunda. Um segundo CNPJ. Eu criei uma entidade chamada Afro Business. O qual, quem foi um dos fundadores que estavam comigo é a Fernanda, que continua até hoje. Hoje ela é presidente da Afro Business. Está indo para a cargo agora de conselheira. E o Márcio, que também é um dos fundadores que me ajudou. Nos ajudou a criar Afro Business. Ele é advogado. Nós criamos Afro Business com o intuito de entender a dor do empreendedor. Focado em afroempreendedorismo. E aí eu falei assim, não, acho que os nossos dados virão dali. Porque naquela época, os dados não eram tão contundentes de IBGE. Sobre número de população preta, regionalidade... Ainda mais é um negócio empreendedorismo. Isso foi recentemente. E aí, quando a gente lançou o conceito da Afro Business... Nos próximos 12 meses, recebemos um prêmio de reconhecimento pelo papel que a entidade estava exercendo dentro do afroempreendedorismo. Eu disse, poxa, que relevância legal. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. Só para usar a reguinha do tempo. Isso é quando, mais ou menos? Isso foi em 2007. Então, tá, só para acompanhar aqui o... Aí sim, começando o universo da Cintex a aparecer. É o iPhone, não é o iPhone de 2007? 2007 é o iPhone. Já que estamos lá. Mudou o jogo, né? Mudou o jogo. Eu acompanhei todo esse processo. E aí, os números foram estarrecedores. Nós tivemos... Hoje nós temos basicamente quase 10 mil associados. em todo o Brasil. E qual que era o business do Afro Business? Na época, ela era uma plataforma para conectar. Fazer o processo de conexão entre esses empreendedores para que eles pudessem, não só obter conhecimento, mas também poder fazer negócios, comprar e vender. Como se fosse uma rodada de negócios. Esses encontros. Tipo o Anshan, que você falou no começo. Anshan faz um pouco isso, você faz um Anshan para Afro Negócios. A Adriana da Feira Preta também faz uma coisa parecida. Exatamente. Nossa parceiraça até hoje. Ah, eu sou muito fã da Adriana. Nossa, a Adriana... A gente também... Onde a gente chegou, teve muita mão dela, sabe? Teve muita conexão dela. Que legal. E ao longo desse processo todo, a gente entendeu onde que está esse empreendedor, qual é a maior dor desse empreendedor. E aí, a Afro Business, ela começou... Ao longo da sua jornada, ela começou a se atualizar e mudar o seu posicionamento. E o mais importante... E porque ela mudou com base no feedback que os membros davam, né? E a gente entendeu que grande parte desses membros tinham problema com o relacionamento com o banco. Tá. Com a instituição financeira. Com a porta giratória. Aquele cara de terno e gravar. Achei um bom problema para resolver. Acesso a crédito. Um problemão. É um grande problema. E por causa disso, a gente entendeu que não bastava somente dar ferramentas. para esse empreendedor. A gente dava noções de marketing digital, para ele aprender a fazer... A divulgar melhor o seu negócio. Noções de contabilidade, para que ele entendesse... Principalmente, né? Taxas, impostos. E principalmente, aprender a ter controle das finanças. Porque muitos não eram formalizados. Faziam ali porque precisavam. E também, a gente dava todo o suporte de mentoria para que eles pudessem se desenvolver. Mas a gente ficou imaginando assim, poxa, estou dando tudo isso. E ainda ele vai chegar lá no banco, ele vai ser barrado. Porque ele não vai conseguir abrir a conta dele. Ele não vai ter acesso a isso. Não vai ter ninguém que direcione. Foi quando eu falei assim, Gente, eu vou ficar por conselho. Eu vou focar agora em criar uma ferramenta financeira. Porque nesse meio espaço de tempo, eu já tinha noção do que eu queria fazer. E aí foi quando, dentro dessa mentoria, dessa inversão com o banco e com os resultados, os números que nós levantamos dentro da Afro Business, nós chegamos à conclusão que a gente precisava já colocar uma ferramenta financeira para fazer parte dessa jornada do empreendedor. Eu estou montando meu negócio, eu estou me formalizando, eu estou construindo conhecimento e eu tenho que ter educação financeira e acesso ao serviço financeiro. Aí foi quando eu comecei... Empreendedor é louco, né? Ele vê o... Ele mira lá na frente, mas a questão é que ele sabe que existem os obstáculos. Eu estou, graças a Deus, minha mãe, que todo o não que eu recebia, eu sempre corri atrás de um sim para fazer as coisas acontecerem. E o mais importante disso tudo é que ao longo desse processo todo, eu já entendi que nós somos mais 57%, que atualmente, mas na época era 45 milhões de desbancarizados, hoje chega a 35, 33 milhões. Estou falando entre pessoas que não têm conta e pessoas que têm a conta, mas não usam serviços dessa conta. Então, estamos falando de 347 bilhões que são movimentados ao ano por essas pessoas e fora do sistema. Formalizada. Exatamente. Sabe o que eu estou lembrando? Isso era que ano, mais ou menos? Quando você começa a fazer? Quando eu comecei a montar o processo da Conta Black, foi... Eu montei a Rise Invest em 2008. Fiz todo um processo de imensão para estudo de mercado por nove anos, além de começar a entender o mercado financeiro, estruturar a ferramenta, como eu vou colocar esse produto. Eu lancei a Conta Black em 2017. Eu estou lembrando porque o primeiro mapa de negócio de impacto a gente lançou em 2017 também. A gente fez em 2016. E a gente, no começo, eu acho que, se eu não me engano, posso estar considerado errado, mas a gente tinha 70% dos empreendedores na base que não eram formalizados. É isso que você está falando. Não tinham CNPJ, não tinha conta em banco, estava tudo tentando experimentar. Hoje é o contrário. A gente tem mais de 70%, mesmo no estágio inicial que está empreendendo. É a meia. Já com uma meia. Tudo ficou um pouco mais acessível. estava exatamente nesse processo de bancarizar e levar a educação financeira no básico. Hoje ainda tem mais níveis para subir. Sim. Mas é isso. Demais. Então, vamos lá. Desculpa te interrompi, só para me ver. 347 bilhões de reais para a movimentação. É muita grana para organizar. Em dinheiro, em cheque, que as coisas... Cheque, desconto no outro, aquelas coisas... Cresce de celular. Vários hackeamentos que a gente sempre fez. Exatamente. E o notável é que o sistema bancário ele sempre focou em pessoas que pudessem... Que tivessem um nível de endividamento que o banco ele quer endividar, né? Ele vive de taxas de juros, não somente de venda. É o negócio dele. É. O banco lucra mais vendendo seguro do que investimento, né? E por que pareça. Então, eles acabaram criando dentro do sistema financeiro castas. Ah, esse empreendedor... Por mais que fosse um empreendedor que está abrindo uma empresa... Ah, legal, uma continha aí... Sabe? Movimento aí. Nunca existiu essa questão do acolhimento. Então, é isso também que é um dos motivos das pessoas se afastarem do sistema. E aí... Não, e tinha um trecho de falar difícil também de você não entender muito bem o que era isso. Não era didático. Acrescentaria as empresas e uma concentração gigante também, né? Que é um negócio muito nosso, né? Do Brasil, né? Lá fora... Eu falei isso nas conversas que a gente teve sobre fintechs e tal. Pô, nos Estados Unidos, outros países, tem uma porrada de banco, né? E aí fica muito mais difícil você ter esse tipo de coisa. Você falou, pô, cara... Se tem uma porrada de banco, ah, você não quer abrir uma conta, vou mais em 15 e vou tentar abrir. No Brasil, você vai mais em... Ia em 4. 2, 3. Certo? Era mais ou menos por aí. Se você tinha mais 3, 4 bancos, você podia ir para pedir uma grana grande como, né? Para comprar maquinário, no seu caso, lá atrás, por exemplo. Isso. E aí a gente começou a entender essas castas, né? E essa separação, essa questão da marginalização de uma grande maioria. E aí foi quando a gente teve um estalo. Falei assim, meu, o que eu preciso fazer é desburocratizar. Por quê? Porque o sistema atual, ele... No momento que você faz um processo de abertura de conta, ele faz uma análise de risco em você. Uma análise de crédito em você. Ele vê se você está negativado. Você coloca uma série de empecilhos ali que talvez esse cliente não me interesse. A gente está fazendo totalmente inverso. mas até a gente chegar lá, eu tive que fazer todo esse processo de imersão para entender a dor do empreendedor, o sistema financeiro, como o mercado estava se movimentando, né? Para essa questão da redemocratização dos serviços. Você fez o dever de casa do empreendedor. Você foi validar o problema, entender o problema, entender o mercado, o afundo. Mas aí, você falou de crédito e de acesso à conta mesmo. Sim. Eram as duas coisas, duas dores iguais ou o crédito ficou o grande problema e a conta era mais fácil. Como que era? Ou tinha um terceiro item, talvez, que eu não peguei? A gente acessar conta e crédito. Acho que o que todos sempre pediam, sempre procuravam era crédito. Tá. Até hoje, acho que 99,9% é crédito. Mesmo ele sabendo que talvez ele não precisaria de crédito. É porque é mais uma questão de aconselhamento, né? Meu, você não precisa desse crédito, você pode fazer dessa forma, dessa forma. Então, muito era para o crédito e a conta seria o segundo passo. Tá. Por isso que hoje no mercado, quando você, quando um banco digital lança um cartão de crédito, as pessoas vão pelo cartão de crédito, não pela abertura da conta. Sim. Então, a população, ela está mal educada nesse sentido de entender, assim, não, tem que construir um relacionamento com o banco, usar os serviços de investimentos, ter um aconselhamento, apesar disso não existir, não vai ter ninguém que vai me ouvir. Então, a gente pensou também, poxa, eu tenho que fazer o papel de interlocução, eu tenho que ouvir o primeiro ador do meu membro para dar um diagnóstico do que ele precisaria fazer para entender o crédito. Ou seja, é uma jornada louca. Sim. É uma jornada doida porque são, mexe com, o que eu falei anteriormente, mexe com uma questão de autoestima. Cultural mesmo. E agora que eles colocaram a questão da saúde mental que agora está em voga e ela é importante para o desenvolvimento humano, para a produtividade, isso também está envolvido sobre o contexto do empreender, né? Muitas pessoas empreendem por necessidade, outras empreendem por vocação. É, é. Mas os que empreendem por necessidade é uma grande maioria, né? Só para vocês terem uma ideia, é, em, até o último ano, as comunidades, o que foi movimentado nas comunidades foram 119 bilhões. Só um exemplo, em Paraisópolis, é, em um ano de pandemia, sim, houveram 1.500 novos negócios. Movimentados ali, dentro da comunidade de 900 milhões. Então, você para para fazer uma imagem lógica. Quem é importante para nós, né? Quem é o verdadeiro cliente Black? A gente também pegou esse contexto. E aí, quando a gente que é super escalável, exatamente. Que é a realidade do nosso país. Exatamente. E a gente entende também que a oferta do crédito, ela pode ter várias, existe uma forma de modular crédito. Vou dar um exemplo muito prático. uma das pesquisas que foram feitas na Afro Business é que muitos empreendedores tinham o sonho ou têm o sonho de prestar serviço para uma grande empresa. Poxa, eu tenho aquela empresa como meu cliente. Mas eles sabiam que era um sonho muito distante. Então, a própria Afro Business começou a trabalhar no preparo desses empreendedores, mas também a gente partiu para o processo da provocação. Quem é a empresa que realmente está focada em dar abertura para empreendedores? É que liberam compliance, porque ninguém consegue uma startup, um empreendedor vendendo. Não cadastra fornecedores, é difícil pra caramba. Você não passa da primeira ficha. Exatamente. E aí que entra a questão da marginalização também, que é um ponto excludente dentro do processo de desbancarização. Tá, uma empresa tem uma política de apoiar empreendedores, quer contratar e ter um processo de compliance totalmente agressivo e sem entender que isso poderia ser redesenhado de uma forma, poxa, eu vou te apoiar como empreendedor, vou te apoiar como empreendedora. Aqui eu estou vendo que você está numa situação que possivelmente eu não te aprovaria. Mas vamos fazer o seguinte, eu te aprovo, essa entidade vai te bancarizar e te dar educação financeira e essa outra entidade ela vai te dar crédito para que você possa comprar insumos, produzir o produto, me entregar e no prazo você receber esse dinheiro e onde a garantia é se contrata. Eles não queriam fazer isso. Agora a gente está conseguindo fazer com a Afro Business e com algumas empresas porque elas entenderam que, claro, infelizmente essa questão Nasdaq, diversidade, falou diversidade que as empresas serão obrigadas, aqui vai bater. Essa questão de supply diversity que sempre aconteceu lá fora, as empresas multinacionais começaram a fazer as suas subsidiárias, não, também tem que ter supply diversity aí, eu quero que vocês contratem empreendedores, serviços de mão de obra de empreendedores. Então, a gente entendeu assim que a oferta do crédito ela pode ser modulada. Hoje eu consigo como Conta Black oferecer crédito para um empreendedor que tem um contrato com uma empresa e ele entende que se ele vai receber esse dinheiro em 60, 90 dias. Como se fosse um avalista a lógica do recebível. É isso, eu estava na chapa. Eu queria usar essas palavras bonitas que eu estou aprendendo. Exatamente. A Apple vai me pagar amanhã por um negócio que eu estou com medo. Tem aqui um negócio a receber que seja 50 mil reais da Apple. É da Apple, é dinheiro. Vale tanto quanto dinheiro. A Apple vai pagar. Exatamente. E a Microsoft, enfim, estou pensando que negócio você falou. Exatamente. Garantia, é uma antecipação de um recebível. Então, a gente foi pegando todos esses... Ótimos ativos, ótimos recebíveis. Exatamente. E a gente pegou essas ideias e a gente foi colocando na nossa cartilha. E quando a gente resolveu lançar a Conta Black, aí a gente fala das dificuldades, né? Quando a gente apresentou o conceito e totalmente embasado com pesquisa de mercado, ó, nosso público, o alvo é isso aqui, ó. Ó, mais a metade da população. Tem negócio para fazer aqui. É, Brasil todo. A gente pode ser o maior banco. E aí, os caras não param em pé. Porque eles ainda acham que não só por sermos 57%, não só também o empreendedor ser periférico, eles acham que esse é um público que tem pouco dinheiro. Então, assim, há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas a gente tem um volume aí de pessoas. A conta não é essa. A conta não é essa. Então, quer dizer, vícios do mercado financeiro, né? E quando a gente apresentou a ideia, o conceito, valores, retornos, a gente estava patinando. Mas apresentou para quem? Vocês foram cantar? Investidores mesmo. Investidores. Vocês foram na apresentação no PowerPoint pedir dinheiro? Exatamente. Sem rodar ainda? Sem rodar. Ah, entendi. É difícil mesmo. É, não para em pé. Não para em pé. Você tem que se provar primeiro. Porque era, suponho, tecnologia, cara, e funding para poder dar crédito. Exatamente. Era bastante dinheiro para abrir um banco para começar. Exatamente. Demanda muita grana. Exatamente. E aí eu falei assim, tipo, desapego. Peguei um dinheiro que estava lá aplicado. Coragem. Vendi o carro. Fui morar de aluguel. Quer dizer, morava de aluguel, saia do aluguel para morar na casa de parente durante um ano, ano e meio. E um ponto importante, eu tive apoio da minha esposa, que é a minha sócia. Ah, que legal. Então, eu acho que... Como que ela chama? Fernanda, Fernanda Ribeiro. Fernanda, obrigada, hein? Vou liberar ele para vir na entrevista. E assim, ela é a pessoa que... Quando ela me conheceu, eu já tinha agência, né? Então, ela viu esse lado empreendedor, criativo, e ela... Ela navegou nessa onda. Então, a gente teve que partir para esse desapego. e aí entra a questão dos vieses, né? Inconscientes, né? Do... Do sistema racista que tem no nosso país, né? Eu falei antes num evento o seguinte. Se eu chegasse para vocês... Essa é uma questão de estereótipo, tá? Se eu chegasse para qualquer cara, qualquer pessoa, e falasse assim, ah, eu sou jogador de futebol. A pessoa ia acreditar. O que é um estereótipo? Ah, falasse assim, ah, eu sou cantor de pagode. Toco na sexta-feira no barzinho e tal. A pessoa ia acreditar. Quando eu falava que eu era dono de agência, você, dono de agência? A pergunta é essa. Você, dono de agência? Quando eu ia para uma concorrência ou fechar um negócio com o cliente, a pergunta era, você vai mesmo me entregar o que eu estou te pedindo? Agora, quando você fala assim, eu não sou, né? Mas o mercado diz que eu sou. Assim, eu sou um banqueiro. Fez com leite, a gente acredita que eu sou. É, né? Exatamente. Ele comprou um colete. Falha lá, meu nome. Falha lá, tô com os coletinhos. Fazer parte do condado? Não, não, não. Condado é muito falha lá. Mas sim, sim. Mas assim, as pessoas vão duvidar. Porque existem estereótipos, né? É muito mais fácil você ver numa novela um cara que é motorista, preto que é motorista, um cara que é chefe do morro, que os filmes retratam, do que um cara de mercado financeiro ou de comunicação. Então, eu senti esses vieses quando eu ia falar com as pessoas, né? E nesse momento, quando eu parti para o processo de desapego, peguei o meu montante de dinheiro e falei assim, eu vou investir. Eu só seria o maior investidor desse negócio. Foi quando a gente foi para uma empresa, uma emissora, uma processadora de cartões. Recentemente, homologada a emissora também de carne plástica por uma indicação direta para fazer uma reunião. E nessa reunião, sabe quando a pessoa não quer te vender algo? Você vai na loja, você vê esse tênis, você fala assim, não, mas é muito caro, você pode comprar esse aqui que é mais barato. Sabe? Quando a pessoa começa a te prejulgar, né? E esse prejulgamento é o que eu já começo a sentir. Eu sou de afrontar, já sentou, já fico reto na cadeira e fico olhando aqui na pessoa, né? E aí eu, não, mas para esse tipo de produto, você acha que você quer, você não vai conseguir fazer 100, 500, você tem que fechar um lote, um lote não é mil, é 5 mil. Eu falei assim, não, tudo bem, mas se fosse 5 mil, quanto que custaria isso? Ah, custa tanto. Existe um parcelamento, dá um sinal e, ah, existem as condições, essas são as condições, mas assim, vai demorar. Ah, meu, senta aí, faz um orçamento, não me alugue. Pois é. Põe aí no papel, vai demorar quanto, beleza. É, e aí uma coisa que eu coloquei assim, tá bom, vou falar de igual para igual agora. Pensando comigo, né? Expectativa e realidade. Eu falei assim, tá, mas se fosse um pagamento adiantado, esse prazo diminuiria, sim, poderia diminuir para 30, 25 dias, hum, é possível, vocês fazem 15 dias? Falei assim, ó, não é impossível, mas vai depender de muitas coisas, né? Aí eu tirei o notebook, abri, não dá o número da conta. É assim, como? Não, não dá o número da conta. Eu vou fazer uma TED sobre o valor integral, a gente consegue fazer 15 dias, ou até menos? Sim, sim, conseguimos. Sabe aquela cena do filme uma linda mulher quando ele entra na loja? Sim. E aí depois, quando percebe que tem dinheiro na mesa, fecha a loja, dá um champanhe, aquela coisa toda, então você consegue, aí você vê quando o dinheiro, ele passa a não ter cor. E aí foi quando, foi assim, a gente às vezes tem que engolir baixo, engolir seco. Então, eu vou querer fazer isso acontecer. fechamos o contrato e foi assim, estou com 5 mil contas aqui, zero clientes, é a hora de a gente fazer esse MVP. Aí foi também tudo numa jornada empreendedora. E a Afro Business tinha o costume de fazer a cada dois anos um jantar anual para empreendedores. A gente sempre chamava uma pessoa influente, o nosso primeiro foi a Alessandra Lohaz, foi o Geraldo Rufino, foi a Rachel Maia foi no primeiro jantar, nossa, foi um jantar no Clube Holmes, na Paulista. Parecia aquele evento de gala dos filmes dos Black Americans, sabe? Dos afro-americanos lá, tudo bonitão. E aquilo gerou expectativa. O segundo, nós usamos o Maxute Plaza. Tocamos 250 empreendedores. E o tema, qual era o tema do evento? Black Money. Ia participar Adriana Barbosa, Monique Evelli e alguns especialistas. Ah, um beijo para a Monique. A Monique está viajando, né? Fiz muita coisa legal. É, com certeza. Ela foi uma das nossas sócias no começo. Ah, é? Foi, foi uma das nossas sócias. Ela ajudava em todo o processo de comunicação. A Monique é da turma dos futuristas em tendência, influenciador. A gente fez muita mentoria, aceleração. Ah, ela é maravilhosa. E aí a gente foi assim, vou lançar nesse dia. Mas Sérgio, volta poucos dias, não tem problema. Porque é espírito empreendedor. O avião está voando, vou apertar parafuso com ele voando. Aí foi feito o jantar. Aí no jantar, para fazer a van premiere, o grande fechamento foi o lançamento da marca Conta Black. E explicando qual seria o objetivo da Conta Black de ser uma conta que ia representar a grande maioria dos brasileiros, que não iria segregar. Se qualquer pessoa que quiser ser membro da Conta Black vai abrir a conta com a Conta Black. E aí a gente foi construindo essas narrativas para o lançamento. até pensei, se eu sair com um MVP de 10 contas, estou bem. E não tinha taxa para abrir essa conta? Tinha, porque naquela época, 2017, não tinha tanto de vento de contas digitais. Tinha custo. Você tinha que vender mesmo. Tinha que vender. A infra você pagava por conta. Exatamente, por conta. A infra, o provedor de estrutura. Exatamente, eu pagava por tudo isso. E aí eu pensei, o que está acima disso tudo, do custo? o propósito. As pessoas, quando elas compram o propósito, elas não estão muito preocupadas com quanto elas vão pagar. Elas sabem que aquilo é para o impacto do negócio. E quando a gente lançou no jantar, sai com 100%. Quantas? Tinha 250, saiu umas 200 pessoas que abriram conta com a gente. Vocês nasceram com 200 contas. Uau, agora a gente vai fazer nosso MVP. E aí a gente foi entendendo os hábitos de uso dos serviços da conta digital. A gente começou a entender que muitos misturavam faturamento do negócio com a retirada. E aí a gente começou, na verdade, a enriquecer os dados para entender a jornada desses membros. Não vou vender só um banco, vou ter uma conta brega porque é banco de preto. Não, eu vou começar a criar uma jornada lógica para mostrar que está errado. Quando eu cheguei para esse mesmo fornecedor, eu falei, olha, preciso lançar o segundo cartão. Só que esse é para PJ. porque as pessoas, por aquilo que pareça, os empreendedores, por mais que você tenha um app com cartão virtual, eles querem um plástico. É. Sensação de poder, sabe? E quando a gente fez o cartão, o nome da empresa do empreendedor... Ah, isso é muito gostoso. E o cartão dele. Eu adoro o cartãozinho com o nome da empresa. Nossa, eles pagam, eles têm orgulho de defender. Então, quer dizer, quando a gente criou a Contablaque, a gente entendeu que o nosso processo de crescimento, ele está mais linkado não só... Não é só a venda da tecnologia, o uso. É a proximidade. Sim. Sabe? Mostrar que o membro, ele é muito mais importante para nós. Ouvir as dores dele. Porque nenhum faz papel de interlocução. Todo mundo quer. Baixa o seu app, vende produto e serviço, faz o investimento, coloca no CDI. Não. É a primeira pergunta que a gente faz. A gente sempre fez, né? Foi assim, qual é o seu sonho? Muitos falavam assim, Sérgio, meu sonho é ser um empresário de sucesso, meu sonho é ter a minha empresa, o sonho é ter a minha conta e também ter crédito. Eu falei assim, é isso. É isso que a gente precisa fazer. Porque aí eu criei uma trilha lógica para ele. Eu falei assim, vou te ajudar. Abra a sua conta, movimenta a sua conta por 90 dias, vou te indicar os produtos e serviços que farão parte da sua realidade. você precisa de um meio de pagamento, vou te dar uma maquininha. Vou gerar um boleto. Agora você vai ter uma plataforma de boleto aqui para você ter... Muitos falavam assim, poxa, eu queria mandar um boleto para o meu cliente, não consigo. Mandar um boleto para o cliente. Então, quer dizer, quando começamos a construir essa jornada de experiência, eles falavam assim, poxa, eu sou a conta black. Eles acabaram até esquecendo um pouco do crédito. porque essa questão do acolhimento, ela teve muito a ver com aquilo que faz parte do dia a dia deles. E muitos dos quais a gente emprestou dinheiro, a gente fez uma análise justamente sobre a sua movimentação. Cara, você tem uma restrição, mas eu vi que você movimenta bem a sua conta. Para que você precisa do dinheiro? Ah, Sérgio, eu preciso de dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso. Ok, eu vou te emprestar o dinheiro e você vai me pagar em 12 parcelas, ok? Nós vimos uma taxa que poderia ser praticada no mercado a mais baixa possível e nós ajudamos três empreendedores, zero inadimplência. E a gente criou um modelo chamado crédito assistido, onde eu te empresto o dinheiro e acompanho você em toda a sua jornada, no pagamento com o seu fornecedor, coloco uma pessoa que eu chamo de life planner, um cara que vai acompanhar a sua jornada do dia a dia e aí toda vez que acontece uma coisa ele vai ligar para esse life planner. Eu falo assim, Sérgio, Paulo, José, Maria, eu estou com uma dificuldade aqui, você me ajuda com esse fornecedor, essa pessoa está lá para ajudar. Então a gente fez o papel inverso do que os outros fazem. Qualquer pessoa liga que vê conta black hoje no app, é mais uma conta digital. Mas quando a pessoa vê propósito aliado à tecnologia, ela fala assim, poxa, que legal a conta black. O negócio, não sei se você concorda com esse mundo do crédito, não só em PJ, é mundo crédito, a crise de 2008 está aí para provar essa coisa, que eu acredito que é. É complicado o incentivo, quer dizer, o cara quer ajudar, ou ele não quer te dar crédito porque ele acha que não vai pagar, ou ele quer te dar, então nem é isso, você está tomando o crédito certo, você deveria tomar crédito, porque essa foi empresária, tem dinheiros mais baratos, a gente fala muito disso aqui no Hydra, às vezes com... De prestar atenção, o dinheiro melhor que você precisa. Tem coisa que, putz, você pode financiar com caixa, enfim, tem vários caminhos para usar dinheiro bem e fazer isso bem feito é parte da fórmula mágica dos bons negócios, né? Sim. Mas o cara que te dá o crédito realmente tem um incentivo certo de trocar essa ideia com você. É, houve ter essa transparência de conversar. Ele está focado nos juros, né? Ele está focado em ganhar mais, ah, te ofereço 4 mil, você vai me pagar 4, 6 mil, 5 mil e 500 no final das contas. Sim. Ele não está preocupado em gerar, criar um relacionamento de confiança. E vocês conseguiram, mas a conta de vocês fecha. Para vocês, quanto empreendedor, deu certo. Essa conversar, qual é o melhor crédito, fazer essa jornada, experiência, deu certo. deu certo. Foi ganhar, ganhar para todo mundo. Exatamente. E a gente fez tudo de uma forma não totalmente regulamentada. A gente não podia, né? A gente fez tudo como experimento. Agora é diferente, né? Agora, até então a pessoa emitia um boleto para pagar esse boleto para o dinheiro cair na conta. Tá. Ela tinha um cartão que permitia ter acesso ao saldo via internet e esse cartão era multimoeda. Então, ela podia estar no Canadá, nos Estados Unidos, aquela conversão ia ser feita automaticamente. Quando a gente mudou de débito internacional para crédito pré-pago, a gente percebeu uma outra mudança. A inclusão digital. Puxa, agora eu posso usar o meu cartão, Sérgio, para Uber, para iFood, posso comprar na Shine. Sim. Posso comprar na Alibaba. Alibaba, comprar. Ainda vai os gamers que gostam de testar. Exato. Sai um negócio, um acessório novo, enfim. A gente percebeu isso. A gente percebeu que a transformação era outra. Puxa, eu estou dando, estou querendo uma jornada de consumo. e ninguém está preocupado. Agora, alguns bancos digitais estão começando a fazer isso, colocar delivery, colocar uma série de questões, shopping. Mas, quando a gente colocou essa possibilidade, também foi uma forma totalmente despretenciosa. os dados mostraram para a gente, poxa, essa pessoa está comprando aqui, ela está comprando ali. A gente poderia melhorar essa experiência. E isso que foi importante, essa virada de chave. E aí, depois o mercado começou a crescer, começou a ter uma verdadeira paleteria de contas digitais. A gente começou... Com esse termo, paleteria de contas digitais. Não, porque assim, você precisa de contas digitais, parece trocentas. Você tem a onda de paleteria mexicana em São Paulo, o pessoal que não é de São Paulo não vai saber. Lá em Minos, acho que não teve tanto, mas enfim, que era um monte de lojinha. Toda esquina nasceu uma paleteria. Era um negócio que teve o maior sucesso. Nasceu e sumiu do mesmo jeito, né? Exatamente. Paleteria mexicana foi. Eu acho que não tinha propósito. Algumas estão aí, mas... Mas deixa eu fazer uma bocadinha. A gente passa muito rápido. Vamos lá, a gente já teve 50 minutos, mas eu queria entender hoje, você agora, que é storytelling, é uma história maravilhosa. 50 minutos, você contou uma história, a gente fez uma pergunta, assim, oficialmente, foi uma. Desculpa. São quantos sócios, tamanho do time, quantos clientes, dá um pouco de noção para as pessoas do tamanho de vocês. A conta Black. Sim, a conta Black, hoje, ela é composta por 10 pessoas, mais cargos de C-levels, porque a gente acabou contratando uma solução que já tem 40 funcionários, 50 funcionários, então... Vocês terceirizam? Terceirizamos. Mas são vocês, sua esposa, ou tem mais sócios? Não, temos mais sócios. Somos em 4 sócios. Tá. O nosso cap table, por que pareça, é muito limpo, né, porque ainda detenho, detemos 92% do cap table. Vocês já conseguiram captar o investimento? Nós captamos o investimento Anjo em 2019, de 1 milhão, de 4 milhões foi para 1 milhão. Legal. O que ajudou a gente a redesenhar o processo conta Black. Nós temos aproximadamente, aproximadamente não, nós temos 18 mil clientes, temos uma fila aí que ainda fecha o número de 23 mil clientes. A nossa meta em 2019 era fechar 50 mil contas, né, fechar com 50 mil contas, aí vem pandemia, né, então a gente teve que redesenhar e ajudar os empreendedores, ajudar a distribuir o auxílio. Nós estamos mirando agora para os próximos 18 meses chegar a 100 mil contas ativas. E Brasil? Brasil. Nós estamos praticamente em todo o Brasil, menos Amapá. Chegaremos lá, Amapá? Estamos chegando. Só baixar o app. Já está lá, só que é só a pessoa baixar. Exatamente. E também nós estamos numa fase muito de... Nós já entendemos onde nós queremos chegar nos próximos... Até 2030. Já miramos um IPO. Você já paga... Já fez break even? Já paga... Ainda não. Ainda não. E aí existem muitos vilões... Porque precisa de muito funny, né? Exatamente. Precisa, porque... Porque eu preciso ter volume de contas. até então... Você tinha receitas que adivinham de TED, DOC, boleto... Isso está praticamente morrendo porque a gente jogou o PIX. É. Hoje não faz. E o PIX acaba sendo um vilão porque o PIX pessoa física que a pessoa não paga, a gente paga. Ah, é? Isso ninguém sabia, né? Você paga o Bacen ou você paga o fornecedor do stack? É, eu pago o fornecedor e o banco e o Bacen. É. Exatamente. Então, pessoa física que não paga, o banco e a instituição ou a Fintech paga. Tá. A taxa. É... A gente só pode cobrar de o PIX PJ. Entendeu? É... Ontem mesmo fizemos um benchmark, o meu sócio tem conta em dois bancos, ele tem uma conta PJ, eu fui transferir PIX da conta PJ dele para uma conta pessoa física que ele pagou quase 10 reais. 9,60 de PIX. Tá. Entendeu? Caralho. Hoje o nosso PIX é 1,20 reais. É super barato. Os caras estão cobrando na PJ que não podem cobrar na PF. Exatamente. E aí... Conta CPJ ou o PIX? Não. 80% é pessoa física e jurídica. Porque o mesmo grupo de 2017 veio... É... Porque a gente... Quando a gente vai mudando tecnologia tem que fazer rollout. Como você é pessoa física e jurídica que a gente me pede? Porque o empreendedor é a mesma pessoa que é física e empreende até contra a pessoa jurídica. Então, da base de 2017... Ah, ele tem duas contas. Tem as duas contas. Ah, demais. Então, a gente falou assim, não, você vai misturar faturamento da empresa, não. Você vai ter ainda uma pessoa física. O que é importante mais, isso parece pequeno. Mas não é. Você separar bem, isso é um negócio pequeno, né? O cara confunde muito e dá muito problema. E eu conto a história de tem de empreendedor que mistura essas caixas aí e quebra. Aí erra muito essas contas, né? Ainda existe muito porque falta de... E isso porque a gente fala aqui, né? Vamos para os rincões aí da vida. Vamos para o norte e nordeste do país que a desbancarização, a falta de acesso, a falta de informação, o acolhimento. mas a conta Black agora nós queremos... Já estamos entrando em discussão para rodadas de investimentos, né? Boa. Nós queremos... Conta aí, porque a gente tem uma mailing de investidores aí. Opa, então vou fazer o pitch agora. Exatamente. Agora eu corto o pitch. É. Mas a turma de impacto, aproveita que, como você falou, o ISD está bombando, tem cada vez mais dinheiro e custo querendo olhar para o impacto. Exatamente. Por que a gente está captando investimento agora? Primeiro porque a gente precisa ter liberdade tecnológica. A liberdade tecnológica vai permitir com que a gente escalabilize a abertura de contas e é caro você ter um core bancário ou uma estrutura dessa. Também te dá liberdade para você plugar soluções. O micro seguro, um vertical de crédito, qualquer as APIs. E às vezes, dos serviços que você contrata, você não consegue. Porque eles querem o serviço deles, é óbvio, né? É normal isso. Sim. Mas quando a gente quer essa liberdade, ela permite a gente crescer de uma forma muito mais escalável. Então, nós estamos captando melhor para trazer essa solução e nós já conseguimos a solução. Existem algumas empresas que, entendendo o modelo de negócio Conta Black, nós temos investimento pela Mastercard. Nosso cartão é na bandeira Visa. Ainda é Visa para quem baixa o app, mas a partir de novembro, dezembro, novembro, a gente vai ter o novo Black físico para Conta Black para os nossos membros, pessoa física e pessoa jurídica. Eu acho que eu gosto tanto porque o cartão Black era o cartão mais chique. Todo mundo pode ter um cartão Black. Poxa, agora todo mundo pode ter. Pode ter. É um bom marketing. Exatamente. E outra, né? Para mim, o público mais importante é essa grande maioria que movimenta esses bilhões que eu falei no começo. então eu tenho que tratar eles com carinho, eu preciso ouvir eles para a gente melhorar nosso serviço, porque somos uma fintech, precisamos melhorar de fato. Mas a captação de investimento tem muito com essa questão. Já sabe o valor que vocês vão captar? Então vamos negociar. Sim, sim. Nós estamos falando de um investimento de 25 milhões e ele é um recurso que ele nos obriga ao quê? Vou dar um exemplo. Nós estamos já fechando toda a questão de estruturação de tecnologia de cor bancário para 2022. Se eu contratava isso de uma empresa, ela já tem QIC, Compliance, Antifraude. A gente precisa estar preparado com essas áreas dentro. Então não é só trazer a tecnologia. E nós temos um banco muito parceiro que eu sempre falo de coração, o BV foi um dos bancos que acreditou na gente também. Foram eles que, com a ajuda deles, que a experiência do membro de sair de uma conta de antepagamento e é hoje, quando a pessoa abre conta Black, ela tem agência e conta. É uma experiência totalmente. Então existem empresas que eu sempre falo que elas são empresas que têm um papel muito importante para o crescimento da conta Black. Mastercard, estamos falando da Quintas, que é uma boutique de tecnologia. que está justamente trabalhando na implementação dessa conta digital. Então estamos falando de um investimento de aproximadamente 2 milhões e meio, quase 3 milhões que eles estão fazendo em estrutura e contratação de profissionais. Estamos falando de uma Tecnices que é uma empresa que a gente tem conversado e o Miguel, o senhor está fazendo de tudo para que a gente traga para dentro de casa essa tecnologia. E assim, e aliado a isso, gente, o avião está voando, né? Vai trocando as peças. Exatamente. E por dia, a gente tem aproximadamente 100, 150 pedidos de abertura de conta. Até porque o nosso processo de análise, ele é manual, ele não é automático como as outras contas digitais. Eu valido uma conta a partir de um CPF, um CNPJ válido. se a pessoa existe, se a pessoa não está morta, se aquele EG é original, ele dando as provas de vida, eu consigo já liberar uma conta e já começo a criar uma trilha. E agora, a ideia é... E a inadimplência daqueles três não tiveram, ela também conseguiu mandar essa taxa? Como é que está aí? Pois é, né? A gente é obrigado a cumprir alguns requisitos, né? Essa questão da liberdade tecnológica, do plugue direto no banco, tirando alguns intermediários, é o que vai permitir a gente ter essa competitividade, né? Quando os uns oferecem gratuidade, é porque a gente sabe o que mantém essa gratuidade, né? É o volume. Exatamente. É o tal do floating, né? O dinheiro que passa por ali, o cara consegue fazer um monte de coisa, a tesouraria do banco, vai usando, ou da fintech, né? Exatamente. A gente vai chegar justamente nesse ponto, justamente com esse plugue direto, eu consigo oferecer mais gratuidade, mas o mais importante é... abertura de contas, né? Pessoas que possam aderir, que venham aderir a fazer parte da nossa comunidade financeira, que sejam nossos membros, e que também nos ajudem a construir esse banco, né? Porque uma das coisas que eu aprendi é que um produto, a empresa, todas as empresas, elas não são feitas de produtos. Muitas focam em produtos, mas esquecem de quem está na ponta consumindo com a pessoa. Então, a gente tem uma semântica que a conta black é feita de pessoas para pessoas. Sim. Então, quando a gente tem uma reclamação do nosso membro, de alguma melhoria, ela tem um embasamento e a gente sempre revê os nossos conselhos onde a gente pode melhorar. E a captação de investimento nesse momento ela se faz muito importante. Sai uma matéria alguns meses atrás que nós seríamos o Nubank das favelas. Poxa, Deus te ouça, jogou para o universo. Esperamos. IPO e daqui a pouco. A gente quer chegar em 2030 ou menos fazendo IPO. A gente quer chegar a 5 milhões de contas nos próximos anos. A gente sabe que para isso tem um custo muito alto e aí a gente já conhece os cases das contas digitais que estão recebendo investimento. Quão trabalhoso é administrar, queimar dinheiro para trazer mais pessoas, dar mais visibilidade a propósito, porque muitas acabam se perdendo no propósito. A gente não quer se perder no propósito. E um dos propósitos que a gente desenhou também a gente vai montar agências da Conta Black em algumas comunidades para ser ponto de relacionamento. Tá. Ah, você quer abrir uma empresa, uma conta? Você tem empresa? Vou te ajudar. Vou te indicar quem vai te ajudar a abrir a conta da empresa, o seu CNPJ. Então a gente já vai começar agora para o Perus. Mas por quê? Porque a gente está indo aonde muitos não vão. Se você for fazer uma pesquisa do mapa Brasil, muitas dessas contas digitais que são grandiosas, elas não estão no Norte e Nordeste. São pequenininhas no Norte e Nordeste. Sim. Elas não estão, elas estão nas grandes metrópoles. Elas estão brigando aqui com a mesma turma, né? De antes. Exatamente. E a gente sabe que o nosso público não é só preto. É preto nordestino, é preto que pertence à comunidade LGBTQIA+. É o nordestino propriamente dito que é desbancarizado, é colocado à margem, sabe? Então é onde a gente... Grande parte desse investimento também tem em fazer acolhimento nessas regiões, sabe? E oferecer serviços de crédito e conta digital. E o investimento compreende isso. Agora, quando a gente encontra um VC que tem essa pegada de entender negócios de impacto que geram lucro, a conversa, ela é muito mais amigável e é fácil, é inteligível. Sabe que a gente está rodando, né? A pesquisa nacional de investimento de impacto que a gente está falando com a turma aí de investidores. Vai ter saído já, mas ainda não. A entrevista vai sair antes da pesquisa. É um por semana do pensamento. Não, a entrevista sai antes da pesquisa. A gente está fazendo a pesquisa nacional para ver o volume de dinheiro que tem e investidores que tem esses filtros aí que você menciona. Eu tenho uma pergunta... De olho no meu tempo, eu quero meu tombe e cachaça aqui. A gente vai ser curto. É só que... Trabalhei em banco, fui funcionário de banco durante um tempo e eu conheci um pouquinho... Ele ainda não abriu um banco igual você. Sim, estou longe disso. Mas assim, o meu ponto é que tem muita regulação difícil de cumprir, o negócio de basileio. O cara tem que ter... Você tem que ter uma grana para poder emprestar. Eu vou ficar como eu sei e você me ajuda. Você tem que ter um dinheiro para poder emprestar, que já é bastante dinheiro, é difícil financiar, o funding de um banco já é difícil. E tem um monte de regrinha que você tem que pegar um pedaço, tem que direcionar para isso, outro para aquilo, tem que ter um mínimo de equity para poder emprestar tanto de crédito. Sim. Como que está isso para vocês hoje? Vocês têm... Não sei se o BV ou algum outro financiador que dá crédito para a Conta Black para vocês darem para os clientes ou você consegue fazer tudo com dinheiro próprio? Como que está esse mundo aí hoje? O que nós entendemos desse desafio é que a partir do momento que a gente fala em estruturar uma tecnologia dentro de casa, investimento para ter time, para ter rede de crédito, para ter rede de meios de pagamentos, que são profissionais que não são baratos, a gente entende assim que quando essa virada de chave acontecer, essas questões regulatórias, elas precisam já estar na ponta do lápis. principalmente agora a gente está em uma fase das políticas, de compliance, QIC, QI, um monte de Qs aí e a gente já está nesse processo de estruturação. Um outro ponto que eu acho que é muito importante... Mas o dinheiro ainda sai do bolso de vocês, né? Sai. O crédito que é dado ainda é de acionista. Exatamente. Por isso que é importante. E o que a gente resolveu para tentar acelerar esse processo, a gente criou dentro da Conta Black um hub de serviços financeiros porque, poxa, se eu sou uma conta domicílio, eu tenho agência e conta, eu posso colocar qualquer tipo de serviço. Eu posso ser uma plataforma originadora. Eu posso ser o intermediador. Nós começamos a trazer players que começaram a pensar sobre a ótica das classes CDI, sobre um público-alvo, sobre como construir uma ferramenta de crédito ou serviços focados focados nesse público. Nós trouxemos um para crédito que quer construir o primeiro exemplo de microcrédito com a gente. Então, como a gente não pode, a gente não é uma SCD, então a gente imaginou, é a mesma coisa, você não pode abrir a gente de publicidade, não, mas vou contratar estagiário. Você vai buscar a gente parceiros, né? Então, eu trouxe um parceiro para dentro de casa, a gente ajuda, a gente participa da análise e aprovação e ele simplesmente dentro das políticas dele, ele libera o recurso na conta da pessoa e a gente acaba fazendo cobranças e outras coisas. Então, a gente... É o correspondente, é isso? Não sei se é isso. Exatamente. É o papel do correspondente. Então, a gente percebeu que é uma forma da gente fazer um modelo de MVP do modelo de negócios até que um investidor faça assim, não, vou colocar dinheiro nessa empresa, vou trazer o meu fã, meu fidick para a gente fazer isso juntos. Então, esse é o caminho que a gente está fazendo. E a ideia é que... E isso já também já foi redesenhado até para microseguros, né? Nós convidamos uma empresa e ela repensou todos os produtos para pessoas das classes CIDIA e principalmente para as pessoas que vivem em áreas periféricas. Quer dizer, os caras estão se provocando, eles não estão somente focados mais só a vender esse serviço para banco. Estão focados também em criar produtos e serviços focados para startups, ofintechs ou entidades que tenham uma grande massa e que precisam ter produtos e serviços alinhados para aquele público. Customizados. Customizados. Perfeito. E redesenhar os processos para adequar ao cliente. Exatamente. E aí, aí a gente escolheu um caminho orgânico, né? Tá, vamos estruturar essas questões como o banco pede, vamos trabalhar na aquisição de contas, vamos focar sobre o número de transações que nos obrigam a virar chaves. Por exemplo, se eu chego hoje a 500 milhões, eu me torno IP. Sou obrigado. Mas a nova regra que está saindo agora, eles vão diminuir esse ticket, fintechs que estejam trabalhando com movimentações financeiras da escala de 30, 40 milhões terão que mudar o seu posicionamento perante o órgão regulador, né? Vai ser um SSD ou vai ser uma IP. E a gente está seguindo esse caminho lógico como foi desde o começo. Porque a contabilidade, quando ela nasceu, ela não era fintech. Era um arranjo de pagamento como qualquer. Quando começou a surgir as fintechs, começaram a surgir os órgãos reguladores, as associações e por aí vai, por aí vai, a gente continuou seguindo o nosso caminho orgânico sem alterar nada. E quanto tempo de fintech? Desde 2017. Então vai fazer aí quatro anos. E a massa é que essas fintechs recentes aí que foram para a bolsa, a coisa de aquisição de cliente, chegar lá com bastante conta, esse é o grande lance, né? E aí depois, tendo cliente, o cara estando com você, você vai agregando serviço e vai fazendo todo o caminho. É um desafio de marketplace quase. Trazer as pessoas. Exatamente. E a gente entende que o investimento, ele é o principal acelerador nisso, né? Eu já conheci vários cases, fizemos vários benchmarks aí no mercado de instituições e contas digitais que com um valor a cada 15 dias investidos numa agência dessas de marketing digital, eles chegaram em 90 dias a um milhão de contas. Fizeram investimento pesado. Não dizendo que a gente tem que fazer isso, mas deu para a gente o prelúdio de que, se a gente fizer... Tem histórico aí de... A gente pode trabalhar aí algumas questões e aí a gente começou a trabalhar outras inteligências, né? Trabalhar com venture buildings que tem base de clientes, grandes empresas para acelerar esse processo para que o CAC seja zero. A gente está fazendo todo esse trabalho e a Conta Black está se permitindo a isso. Está se permitindo a isso porque muitos estão vendo que o atributo educação financeira ele pode ser replicado para qualquer classe. Sim. E educação empreendedora também. Exatamente. E aí deixa eu fazer a minha pergunta clássica. Sim. A gente tem uma pergunta para os empreendedores que é o seguinte. A gente tem, inclusive, a gente sempre pergunta o momento tombo e o momento cachaça. Tomo, porque nós somos mineiros, a gente fala assim. Então os tomos assim, quem foi nessa jornada um momento muito difícil? Você contou alguns desafios, mas cita um assim que você acha que foi um difícil e a cachaça é que a gente comemora. Qual foi o momento que você falou isso aqui foi, sabe, noctezão, deu certo, sabe, é um momento bom. Conta aí para deixar registrado. É o momento mais difícil para mim foi quando eu cheguei para um investidor Opa, uma cachaça. Ai, gente, coragem. Esquentar as ideias. Não, vamos ceseir. Vamos ceseir. Um pouquinho só, viu? Gente, é longa. Tô corajoso. Mas vamos lá. O momento mais difícil para nós foi no momento quando um fornecedor de serviços bancários mesmo, né? Bem caso de serviço. Parou nossa, derrubou nossa operação em menos de 24 horas. Por quê? É, você sabe o que é, né? Alguns empresários, né? Envolvido em alguma questão de lavagem de dinheiro, sei lá, o pirâmide financeiro. E a gente trabalhando ali, captando, vendendo. Quando isso acontece, do cliente não conseguir emitir um boleto ou fazer uma transferência, ele vem falar com a gente. O problema é nosso, né? E a gente não saber com quem falar, porque a gente ligava na empresa não atendia. Caramba, caramba. Puta, fornecedor é outro desafio, mas não faz tanto aqui. Liberdade tecnológica. Voltando para o que você falou. Nós, é por isso que é por causa da liberdade tecnológica, porque a gente passou por três, não, quatro fornecedores. Fornecedores que prometeram vender uma solução, e na verdade, ó, mas é que e isso, de uma certa forma, deixou, o termo broxou ao ponto de falar assim, quando essa última aconteceu, faz um bom tempo já, antes foi em primeira quinzena, não, foi final de 2018, a gente falou assim, morreu, Conta Black. Quanto de gente, a opinião pública ela é forte, né? Se alguém falar, Conta Black é uma porcaria, por isso, por isso, por isso, mas a gente, uma questão de propósito, foi assim, não, vamos continuar, vamos para o mercado encontrar. E foi que naquela série 24 horas. quem é o banco liquidante dele, é fulano de tal, vou manter o contato, liguei para o banco liquidante, eu estou com um problema e essa empresa fornecia, você é o liquidante dele, pô, Sérgio, nós cortamos ele, mas o que eu faço? Eu tenho tantos mil clientes aqui que estão reclamando, o que eu faço? Um minutinho só que eu vou te indicar alguém, indicou alguém, esse alguém indicou uma solução que resolveu nosso problema em 48 horas. Nossa, que demais. Quer dizer, é a questão do network, né? Fulano, me ajuda, eu tenho hoje mais de 20, eu tenho, exato, 20 conselheiros particulares, pessoas de segmentos diferentes, VCs, mercado de investimento, bancos, então quando surge um probleminha, eu vou chorar, eu colo de um deles, esse cara, está acontecendo isso. Sérgio, calma, vamos resolver, vou fazer uma ligação. então, quer dizer, grande parte desses caras, o que a Contablaqueia, que é o que esses caras fizeram e ainda continuam fazendo. É, o poder de um conselho bom, né? É, gente, esse foi o tombal, e a cachaça, vamos celebrar, eu vou celebrar aqui com o meu café. Um pouquinho só, eu sei que você toma um pouquinho. Saúde. Mas eu tenho uma esposa que ela adora uma cachaça, ainda mais fazer combinações. Ela é mineira. Ela é forte, ó. O cheiro é bom. Graças em vossa, cachaça. Gostei. Nossa senhora. Jesus. Eu beberia isso de bom em casa, é mesmo? Eles são bravos demais, gente. Qual é a marca? Ela chama Melicana, lá de Bom Despacho, meus amigos de Bom Despacho deram pra gente, obrigado. Muito bom, hein? Horagem. Melicana, cachaça. Mas e aí, o que foi o momento assim que você falou, tá dando, é isso aí, escolhe direito. É agora, é o agora. É. Porque existe um reconhecimento por parte do nosso público e por parte de muitas pessoas de que eles acabam vendo um poder de representatividade. Quando eu falo, Sérgio, vocês nos representam. É porque eles acabaram entendendo que a gente resistiu todos esses processos, né? As quedas, as dúvidas, a posição racista do mercado, infelizmente, né? E o mercado, e eu participo de vários eventos, né? Ontem eu participei do evento de CEOs, tô indo agora, próximo ano, pros Estados Unidos, fazer um trabalho de imersão pra gente receber o convite pra levar a conta Black pros tights, né? Ah, que demais. Porque lá tem muita desbancarização. Ah, ela também tem. Ela tem, tem. Eles acreditam que é uma tese que faz muito sentido pra países da América Latina, países também da América do Norte. Nossa. e eu recebi uma proposta e o bom disso tudo é que as coisas tão acontecendo. Um pessoal do governo do Vietnã chamou a gente, poxa, podemos replicar a solução de vocês aqui que aqui 62% da população é desbancarizada. Caramba, cara. Eu falei assim, cara, vocês me pagando, eu... Como é que chega aí? É, a gente pode estruturar sim um modelo. hoje eu faço, fui convidado, eu faço parte, sou fellow na Fundação Leman, dou uma mentoria pra empreendedores, eu sou mentor na Venture Capital, agora estou entrando na Brasa. Ou seja, esse é um reconhecimento de muito trabalho, sabe? Também houve muita resiliência, também tem uma questão que eu acho que é muito importante, existe um time de pessoas muito alinhadas ao propósito do negócio que são fiéis do começo ao fim e acima de tudo. Eu tenho um e-mail chamado falecomigo arroba contablet.com Eu recebo e-mails e vários e-mails e eu respondo todos eles. Bacana isso. Quer dizer, eu mostro que eu sou acessível, né? Eu não quero seguir, eu não quero ser um Mark Zuckerberg da vida, sabe? Eu quero ainda ir para as comunidades como eu tenho feito, vendo as dores dos empreendedores, como levar os serviços financeiros para lá, como dar a loja virtual, como dar tudo integrado. Esse que é o momento que eu acho que é super importante. Claro, a gente ainda não chegou no ponto do investimento, mas eu acho que investimento ele é uma peça fundamental que vai se encaixar em qualquer momento. Calma! É! E o mais importante é que as pessoas estão abrindo a Conta Black, as pessoas estão utilizando os serviços da Conta Black, as pessoas estão assistindo e assistindo os conteúdos da Conta Black porque elas entenderam que elas fazem parte disso. Elas não são um número, ela não é um número de uma conta. Ela é um membro José, é um membro Estefânia, é um membro Ricardo, sabe? São essas pessoas e eu acho que a gente ainda vai fechar com chave de or esse ano e tem muitas coisas boas ainda para acontecer. Boa! Maravilha! E aí vamos fechar aqui com uma dica! Exatamente, Sérgio. Tipo, cara, alguma coisa, um link para ter aqui embaixo de um vídeo, para a turma, de um livro, de um filme, de um, não sei, de alguma coisa que te inspirou. Um game! Um game! É mesmo! Um podcast! Você está jogando o que ultimamente? Só para saber, você segue gamer ou você abandonou a gente? Não, não, eu sigo gamer. Eu jogo Call of Duty, eu gosto de jogar um pouquinho de... É que é um jogo de estratégia muito bom. Eu fico muito bom. É bom demais. Eu jogo muito FIFA e principalmente jogo simulação, né? Muito Gran Turismo, muito Need for Speed. Quando aquela denda ali, você fala, onde você vai? Quando a Fernanda fala, onde você vai, Sérgio? Eu vou jogar. Bom demais. Ontem eu fiz, gravou para caralho, cheguei em casa, peguei o Tottenham, que eu estou gostando de ver o Lucas lá. Enfim. Estou fazendo uma graça com o FIFA lá. E, pô, mas enfim. E a dica aí para a turma? Deixa aí, dica, para o pessoal. Se é alguma coisa que é legal, pode ser uma coisa para descansar ou pode ser uma coisa que te ajudou a empreender, qualquer coisa. Assim, eu vou falar o que eu... Eu acho que de um tema que aconteceu em um evento ontem, a gente estava falando sobre saúde mental, né? Eu gosto de dar a dica com base nas minhas experiências, né? Assim, eu perdi minha mãe com 18, 19 anos na luta contra o câncer. Os sonhos que eu tive para realizar os sonhos dela morreram com ela, foram com ela. Eu fiquei dois anos com depressão. Nesses dois anos de depressão, eu passei por vários tratamentos por alguns especialistas. no momento que um deles assinou um documento que se responsabilizaria por mim e me receitou o remédio, no dia que eu ia tomar aquela pílula, eu lembrei... Minha mãe não conseguia falar, mas minha mãe escrevia. Ela escreveu que... que eu sou o poder da transformação. Tudo que eu quiser ser, tudo que eu quiser fazer, ninguém vai me impedir desde que eu queira. E ela falou assim, você é forte, só não sabe... não sabe como. E aquele dia, eu peguei aquele remédio, eu joguei no lixo e falei assim, eu vou descobrir quem é o Sérgio. Passei dois anos praticando leitura. Insônia, né? Sabe com o que é? Você não dorme, né? Passei dois anos praticando leitura. Me tornei autodidata em desenvolvimento, programação. e eu consigo controlar as minhas emoções. E tudo que eu passei nessa minha jornada empreendedora, qualquer empreendedor poderia ter desistido. Ou desistiria. é... E a única coisa que é... A única dica que eu dou é assim, se você acredita no seu sonho, se você acredita na sua capacidade de entrega, alie-se a pessoas que vão te empurrar pra frente, que vão te ajudar. E o mais importante, acredito no poder de transformação que você tem. É... E sempre procure absorver conteúdos motivacionais. É... Sempre procure estar ao lado de pessoas positivas. Porque eu poderia ter... Eu talvez não estaria aqui. E a minha esposa, quando ela assiste o filme da Procura da Felicidade, às vezes ela chora um pouco porque ela vê situações que eu passei na minha vida. Eu já fui expulso de casa. Morei sozinho. Eu me tornei um empreendedor de fato quando eu morei sozinho numa casa onde tinha um colchão de espuma no canto e um fogão enferrujado no outro canto. Falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou montar o meu primeiro negócio. Então, eu passei por muitas situações que, sim, eu faço sempre questão de compartilhar com as pessoas que é possível mudar o mundo. E todas as pessoas, se a gente for pegar no contexto geral que começaram seus pequenos negócios nas garagens e hoje são grandes conglomerados, são pessoas que, acima de tudo, sempre acreditaram na sua capacidade. Sempre quebraram o status quo do não. Não, existe um sim em cima desse não. Eu vou descobrir. Vou quebrar essa bolha. E é o que a gente tem feito. Então, o maior conselho que eu dou é que acredite em você e procure pessoas que vão sempre te apoiar. Só vou indicar um livro? Por favor. Eu não tenho um livro para indicar agora. Ah! Porque eu estou lendo... Você que você indica. Não. Eu estou lendo vários livros, né? Mas tem uns livros do Simon Sinek que tem muito a ver com essas questões da visão infinita, né? Sabe? Existem pessoas que elas têm um pensamento finito. Existem aquelas pessoas que têm o pensamento infinito. Então, você tem que estar ao lado de pessoas que têm visão, posição, estrutura infinita. Porque elas são pessoas que vêm muito além disso tudo. Então, eu estou lendo muito esse livro e ele tem muito a ver com o momento que eu estou passando, né? Que eu preciso agora constituir. Eu preciso trazer um CFO. Eu preciso ter uma operação. eu preciso ter pessoas de execução, de fato. E eu foco justamente não na capacidade intelectual do que ela estudou para aquilo. Mas na capacidade de entrega, de comprometimento, sabe? E essas são as dicas que eu sempre dou para as pessoas. E se quiser saber mais, quiser falar comigo, manda um e-mail para falecomigo.com E vamos deixar os links todos aí para mim. É, está tudo embaixo, claro. Se quiser conhecer sobre Conta Black, acesse o site da ContaBlack.com.br. Se quiser ser um membro... Instagram, como é que tem? YouTube. Ah, o Instagram está como Conta.Black. Boa. Vai ver tudo bonitinho lá. Vai ter os links todos aqui no lançamento. A gente vai botar tudo aí. Qual o link? Ah, app. Quer ser membro Conta Black? Vai lá na sua Play Store e baixa o app da Conta Black. O processo às vezes demora um pouquinho porque a análise é manual, mas é porque a gente precisa fazer isso de fato para mitigar fraudes. Claro, claro. Mas será um prazer tê-los como membros e todas as dicas de melhorias para sermos o futuro Unicornia depende da sua dica, da sua participação. Impossível fechar melhor, né? Não tem nada a dizer. É, senão, muito obrigado. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado por empreender nessa área que muda muito a vida das pessoas, ter acesso a uma conta, ter acesso a crédito, poder comprar a máquina, poder... Poder fazer, né? E atrasar seus sonhos, poder comprar, enfim. Fascinante, enfim. Difícil falar mais do que isso. Caralho, obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. E, galera, é isso, né? Quem está buscando conversa com quem cria e cresce na incerteza, certamente é um prato cheio aqui hoje, com certeza. Muita criação, muito crescimento e bastante incerteza. Muito desafio. Pô, fascinante a conversa. Obrigado por estar com a gente. Curta, compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. Mais importante, abra sua conta na Conta Black. Você está buscando uma solução financeira para o seu negócio. Vai atrás, existe e vai atrasar seus sonhos. É isso aí, né? Até quarta-feira que vem.